Abertura 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 Galera, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera, eu estou de madrugada, é com prazer enorme que eu estou começando mais um curso de atualidades aqui no concurso virtual, atualidades é uma matéria muito ingrata para o professor, porque ele fica gravando toda hora, eu gravo de 3 em 3 meses, eu gravo um curso novo, é quase um moto contínuo, termino de gravar, começo de novo, é um inferno, mas com um prazer, esse eu vou gravar mais rápido, em menos de 3 meses, porque tem a prova da Polícia Federal, que está chegando, tem a prova do TJ de São Paulo, que está chegando, e esses cursos, essas aulas agora, servem para esses concursos que estão acontecendo por agora, então, principalmente visando aí, 2014, finalzinho do ano, pegando todos os assuntos desse ano, desde o início até o final, e já, evidentemente, projetando questões de 2015, então, um curso bastante atualizado, podem ter certeza que eu vou tratar dos assuntos mais recentes, mais importantes, e que, certamente, cairão nas provas de atualidade. Meu nome é Orlando Stibla, está aqui o belíssimo slogan, não sei qual é o nome disso, as letras do meu programa, do meu programa, do minha aula, e o meu contato é pelo Facebook, quem quiser me encontrar, além de tirar dúvidas daqui, naturalmente, do virtual, que eu estou lá, sempre atento, para tirar vossas dúvidas, vossas questões, vossas perguntas, tá legal? Galera, como estudar a atualidade? O que cai em prova? Cai de tudo, cai do ebola ao jihadismo, lá no Oriente Médio, o Estado Islâmico, cai das eleições de 2014, a temas como o marco civil da internet, ao programa Ciência Sem Fronteiras, Então, é uma coisa muito vasta, né? Caem as datas redondas, 2014, o que faz aniversário esse ano, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, 50 anos do golpe militar, 25 anos da queda do Muro de Berlim, enfim, são assuntos desse tipo. Mapear o que é importante em atualidade, demanda uma certa experiência, que, certamente, no caso aqui, eu tenho, porque eu trabalho com concurso já há mais de 10 anos, bem mais até, chegamos aos 15 anos de concurso público. Então, realmente, você já tem experiência, passa a saber o que cai e o que não cai. Mas, uma dica que eu dou para os senhores comprarem em qualquer banca de jornal, é esse material chamado Atualidades Vestibular mais Enem. Ele é semestral, semestral, e o último que saiu, que está nas bancas de jornais, é esse. Você tem que comprar esse aqui, de capa vermelha, um mundo em imigração, um mundo em imigração, excepcional material, vale a pena você comprar, custa R$ 21,90, se eu não me engano, e é, assim, o melhor material para a prova. Disseque ele, leia com vontade, veja todos os detalhes ali, porque, realmente, os assuntos que estão ali são os assuntos que, normalmente, são cobrados. E, evidentemente, todo semestre que sai esse material, eu também uso para colocar no meu curso alguma coisa que tenha passado despercebido por mim. Normalmente, modéstia, bem longe, os assuntos que estão tratados ali já estão no meu curso, porque eu estou sempre atento na mídia em geral. E a mídia em geral, galera, é jornal, revista, internet. Aqui é interessante para quem já tem o edital na praça, porque vai pegar os assuntos dos últimos seis meses e você vai, entendeu, cair em cima deles. Mas, se você tem um concurso mais para frente, vale a pena, e também por agora, porque eu lembro que a prova da Polícia Federal, por exemplo, a última, né, de 2013, cobrou temas que estavam nos jornais um mês antes. Foi sobre as manifestações, né, populares no Brasil, em relação à política, em relação à corrupção. Pô, o assunto estava um mês antes, o texto da prova era de um mês antes da prova, né. Então, realmente, vale a pena você ficar lendo até perto da prova, até o lançamento da prova, porque o assunto, ele passa do edital, ele não fica no edital. Muita gente pensa isso, ah, o edital encerra ali os assuntos. Não, continua. Então, isso é uma dica importante. Eu adoro programas de televisão, né, Globo News é o melhor canal que tem, para quem quer fazer provas de atualidade. E o melhor programa chama-se Sem Fronteiras. São programas de meia hora, os novos são sempre quinta-feira, às onze e meia da noite, vão lá sempre quinta-feira. Excelente. Tem um programa painel também, que é com o William Wack, que também é muito bom, mas eu diria que o mais didático, o que mais se aproxima de uma aula de atualidades, é o Sem Fronteiras, tá? Temas, assim, muito pertinentes. Fala sobre, sei lá, casamento gay, sobre a Ucrânia e a Rússia, fala sobre a bola, fala sobre os temas que estão aí e que são os temas importantes, tá? O Le Monde Diplomatique é um jornal bem legal também, que é mensal, ele já é um material, assim, mais, como é que eu posso dizer, mais erudito, né, mais acadêmico, menos didático, mas também é bem legal. Uma revista semanal, você pode ler o que você quiser, tem a Época, Veja, Isto É, Carta Capital, eu acho que vale a pena você pegar o hábito de ler uma revista semanal, porque é uma revista que traz as principais notícias daquela semana, tá? E o jornal também é sempre bom ler, eu sou assinante do Globo, e principalmente a leitura da parte de economia, de política, de mundo e de meio ambiente. São as quatro editorias que caem mais temas de atualidade, que mais caem em prova. Política, economia, mundo, né, a parte internacional, e sustentabilidade, que também é um assunto que cai bastante em provas de atualidade, né, temas sobre desenvolvimentismo, desculpa, desenvolvimento sustentável, questões sobre protocolo de Kyoto, questões sobre esses temas assim, né, é isso. E também eu sempre indico fazer questões de prova, né, eu acho assim fundamental, tem vários sites de questões de provas, de todas as matérias, e esse aqui é um deles, que eu acho muito bom, que é o questões de concursos, que eu sempre indico pra galera, quem não conhece, é um, a mensalidade até é barata, e você tem acesso à correção das provas, às provas mais recentes, e isso serve pra direito, serve pra raciocínio lógico, serve pra o que você tiver que usar aí, né, pra atualidade também serve. Engraçado, agora atualidades, é uma matéria muito dinâmica, que se você pega questões de provas muito antigas, não vale, né, tem que ter provas atuais, provas recentes, até pra você conhecer a banca que você vai fazer a prova, SESP, FCC, SESG, Rio, UNESP, né, você acaba mapeando como é que são essas bancas e como é que elas cobram, se elas cobram mais datas, se elas cobram, se elas não cobram nomes, porque tem que, cada banca tem um perfil, né. Esse meu curso aqui, galera, ele é um curso de teoria que serve pra todas as bancas, porque eu vou falar dos assuntos que estão sendo cobrados, mas não é uma aula de exercícios, aí vale a pena você conhecer como cada banca cobra. Eventualmente, eu vou fazer algumas questões aqui, de acordo com o assunto, eu coloco uma questão ou outra, e todas elas eu coloquei questões SESP, ou no formato SESP, que pra mim a aula ganha uma dinâmica melhor, que eu falo de certo e errado e a coisa é mais rápida, mas não é um curso de exercício, se estivesse fazendo uma aula de exercício, eu faria direcionar pra banca que essa prova tá sendo feita, né, que esse concurso tá sendo feito. Aqui é um curso teórico, serve pra qualquer prova de atualidade. Beleza? A não ser que essa prova tenha um conteúdo específico, alguma coisa assim a mais, aí eu faço uma coisa à parte, né, além desse curso regular, eu ofereço alguma coisa a mais pra poder cobrir o programa. mas não é o caso aqui das provas que estão rolando aí, que os programas são são bem abertos, tratam dos temas nacionais e internacionais, principalmente de 2014. Beleza, galera? Vamos começar então. Olha só, primeiro capítulo, coloquem por favor aí, o primeiro é o Guedes Romano, Organismos, Organizações e Siglas Importantes. Eu sempre faço essa mesma divisão, meu curso tá sempre mantido no mesmo programa, mesma ordem dos fatos, assim, pelo menos o nome dos capítulos. Eu vou só enxertando os assuntos novos, inserindo os novos temas. Aí eu vou mudando o curso. Mas o esquema é o mesmo, eu vou tratar do primeiro capítulo de Organismos, Organizações e Siglas Importantes, no segundo falarei de Blocos Econômicos, no terceiro falarei Cenários e Tendências e o último Brasil. Desculpa a tosse, eu tô muito gripado. Então, são sempre esses quatro capítulos. Eu vou começar, então, pelo Organismos que eu sempre começo. E eu vou começar falando desses organismos como a FMI, Banco Mundial, ONU, OTAN, Anistia Internacional, G8, G20, enfim, essas sopas de letrinhas, essas siglas todas e os assuntos que têm relação com o presente. Então, não se enganem, esse capítulo é muito importante, todos eles são, o nosso curso é muito curto, objetivo para tanto assunto, então, tem que ser realmente preciso. E eu vou falar sobre, OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Aí eu faço um paralelo, faço uma ponte com a questão do ebola, por exemplo. Assunto tem a ver com saúde, eu vou citar o OMS e vou lá para o ebola. Ou vou falar sobre organização internacional do trabalho. Aí eu faço uma ponte e falo com o relatório que fala da geração neném, que nem estuda, nem trabalha, aí isso cai em prova. Então, no tempo todo, eu estou fazendo essas sinapses. Gostou dessas? Isso aí foi, tirei onda. Então, eu vou fazer sempre essas pontes aí. Se não for isso, sinapse, enfim, eu lembro do colégio alguma coisa nesse sentido. E aí alexis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri